Miguel Pereira tentou a primeira vitória, mas não deu mesmo jogando com o apoio da torcida, né Kenia? É isso aí, Michele. Enquanto isso, o Barra Mansa parece ter engrenado na competição, viu? Jogando fora de casa, não teve dificuldades, aplicou uma goleada e conseguiu a segunda vitória seguida. Miguel Pereira acreditava que podia vencer a partida se os jogadores tivessem mais atenção em quadra. Os detalhes que a gente falhou nas outras partidas é procurar acertar hoje, né? Precisamos ter mais concentração e, principalmente no final das partidas, conseguir fazer com que o resultado seja positivo pra gente. Mas não foi o que aconteceu. Barra Mansa, jogando de branco, partiu pro ataque e em três minutos já tinha feito dois gols. O primeiro com o Lucão e o segundo com o Flores. Na jogada do segundo gol, o goleiro de Miguel Pereira, Ronaldo, se machucou e foi substituído por Delson. Em seguida, Bruno Assis marcou o terceiro pra Barra Mansa. Miguel Pereira criava poucas jogadas de gol. Por isso, ainda na primeira etapa, tempo técnico pra corrigir as falhas do time. E parecia que tinha dado certo. Matheus Lima marcou em seguida, diminuindo a diferença. Mas logo veio o quarto dos visitantes, com o Jefinho escorando o cruzamento dentro da área. No segundo tempo, só deu Barra Mansa. Jorginho fez o quinto. E Pedro, o sexto, em chute rasteiro, sem chance de defesa. Pra piorar, Biel levou dois cartões amarelos e foi expulso, deixando Miguel Pereira com um jogador a menos por dois minutos, como determina a regra. Barra Mansa aproveitou a vantagem e ampliou com mais um de Jefinho. E Lucão encerrou a goleada com direito à homenagem. A minha filha, Valentina, fez sete meses hoje e pode escrever, Barra Mansa vai ser campeã. Final, Barra Mansa 8, Miguel Pereira 1. A gente teve dois jogos atípicos da nossa realidade, né? E agora os garotos engrenaram e estão cada jogo crescendo mais dentro da competição. No dia de hoje tivemos mais uma partida apática dentro de quadro, onde o time não conseguiu se movimentar. Hoje, infelizmente, foi a nossa pior partida na competição.